Oi pessoal, eu sou o Otávio e eu tô aqui na Campus Party em São Paulo Eu vim com o convite do evento, eu vim como palestrante Então aqui dá pra ver um pouco dos palcos, um pouco do espaço, a galera ali programando E aí aqui atrás, bem aqui onde tem esse pilar, ali é o palco Makers Ali é o lugar onde eu vou palestrar logo mais às 10 horas da noite Provavelmente vocês estão vendo isso aqui bem depois da minha palestra Mas aí aqui é pra vocês terem uma noção de como é que funciona o esquema O evento ele é todo assim, aberto, né? Então o que que acontece? Ali agora tá rolando uma palestra Então quem quiser chega e senta e curte a palestra, inteiro ou pela metade Depois levanta, se quiser dá uma zanzada Quem quiser não senta hora nenhuma em palestra nenhuma e fica só por aqui jogando Então já vi gente jogando de tudo Counter Strike, The Sims Tinha uns simuladores aí rolando, vários jogos que eu nunca vi Desculpa, né? Não sei Não sou dessa galera muito E aí assim, ali atrás, vou mostrar aqui, ó Aqui atrás de mim Não sei se vocês vão conseguir ver porque eu também não estou enxergando muito bem Ah, ali atrás Aqui é o palco Steam É um palco onde ontem à noite a Camenezes, nossa amiga do Raul Hacker Club, se apresentou Então eu mostrei pra vocês ali o palco Makers que tá aqui Bem aqui E aí agora vou mostrar pra vocês um outro palco ali atrás, ó Aquele ali é o palco Coders Que é coisas mais voltadas ao desenvolvimento de software E aqui é essa zona mesmo, assim, ó Eu tô aqui falando com vocês, tá rolando palestra, tá rolando jogo, tá rolando tudo ao mesmo tempo Então a galera andando aqui É... Isso, assim, né? É problema e a solução também, né? Na verdade Olha aqui Vou mostrar aqui pra vocês, ó Tá tendo uma atividade Bem aqui Numa bancada dessa comunidade aqui Então Toda hora tá rolando bastante coisa As comunidades têm seu espaço E ficou muito legal As mesinhas das comunidades Porque eles fizeram isso daqui, ó Cada comunidade Ficou com uma mesinha Que tem uma TVzinha em cima Olha lá Tem uma TV, tem um microfone Então O pessoal chega com o notebook Vai fazer uma atividade Senta ali Começa a programar O palestrante fica aqui Conectado na televisão Mostrando o que quiser mostrar E a gente tem uma mesinha aqui também Ó, ali é onde tem aquela Uzi Telecom Logo ali do lado Tem a bancada do Dumont Dumont Hackerspace O Dumont é um hackerspace dos hackerspaces, né É o lugar onde se junta A galera de hackerspaces de todo o país Então Tem por aqui um pessoal Do Mandacaru De Feira de Santana Do Raul Hacker Club Do Salvador Galera do Calango, né Eu tô aqui Tal Nemo, Tal Nano E tem uma galera boa aqui De vários lugares do país Tem uma galera de Natal Do Jerimum Tem uma galera de Maceió Do Oxi E isso aqui é desse jeito aqui, ó Todo lugar tem uma barulheira Tem uma galera falando Rolam umas músicas Às vezes no palco, ó Esse aqui é o palco principal O Feel the Future Que é onde rola a abertura E o fechamento E o encerramento Então aqui é onde costuma ter mais barulho E olha aqui quem tá aqui comigo Ah, o Jake Olha o Nemo Ah, acabei de falar de você, cara Eu tava falando pra eles que Da galera de Brasília Veio eu, veio você e veio o Nano Isso aqui é a minha galera Dá um tchau aí pros dois carneiros E aí tô dando uma volta aqui Mostrando pra galera como é que é o evento Beleza? Então, aí é assim Toda hora a gente passa por alguém Alguém entrega um panfleto pra nós Toda hora a gente encontra um amigo E acho que o legal mais é isso aqui, né Assim, a gente ir encontrando A galera que é a nossa turma, né Vou botar aí a foto aí dos pinguins Que a gente encontrou ontem E aí eu tuitei Porra que eu treinei a nossa turma E é isso aqui, ó Essa é a zona da arena, ó Aqui já tem outra, ó Minha turma aqui Do Cinemark Vendendo uma pipoca Todo mundo aqui animado Logo mais aqui É a galera mais dos games Então aqui é o palco gamers Ali Tem uns palcos grandes e uns palcos pequenos Assim, o trem é um pouco confuso E ainda tem as bancadas das comunidades Ou seja, uma coisa que eu notei aqui É que tem palestrante pra caramba, né Então, se você pensa em um dia participar da campus E acha que tem uma parada legal pra compartilhar Pode submeter palestra aí Porque tem pra todo mundo, assim Tem espaço pra falar em todo lugar E tem coisa pra você assistir E aprender Pra tudo quanto é lado Toda hora rola um sorteio de um brinde Acho que aqui tem uma galera Sorteando essas cadeiras gamer aqui Ou sei lá Às vezes tem um desafio Tem um micão aí que você tem que pagar Uma dança que você tem que fazer Uma coisa desse gênero aí Acho que eu perdi o foco Aí Não literalmente É só o da câmera Então, ó Aqui a gente vai Tô andando Tô chegando mais pro fim Aqui da campus Aqui da arena, né Na verdade Porque A gente tem a arena E tem também A área de camping Tem uma área de alimentação Tem a área open Tem bastante coisa aí pra ser vista E tem as áreas dos patrocinadores Também Então Tem o pessoal da Coca-Cola Tem Pessoal de outros Fornecedores aí Diversos E uma coisa legal que tem aqui Que eu acho que eu queria mostrar Tem muita galera do CaseMod Galera que mexe Que faz Opa Virei Tem a galera dos CaseMod Que faz Computador personalizado, né Então assim Temos aqui, ó Do Chapolin Do Chaves Aqui o Chapolin Olha ali o Chaves Eu tenho uma galera boa aqui Fazendo de tudo Tem umas máquinas muito legais, olha E eu vi aqui Acho que eu não consegui mostrar Não passei por nenhuma agora Tem um monte de impressora 3D por aqui Eu vim em alguns lugares Agora não tô vendo mais Mas é isso Tô ficando com o braço cansado Carregar isso aqui Então Depois eu vou dar mais uma outra volta aí Pela área open E juntar mais alguns Trechinhos de vídeo De algumas outras coisas Que eu achei interessante por aqui Beleza? Um abraço Até a próxima